Tem viralizado aí nas redes sociais uma suposta pastora que se intitula com o nome de Pastora Edilene das Matas Fechadas. Ela tem causado aí uma grande polêmica, mas por causa do seu vocabulário. Infelizmente eu tenho que falar, roda, 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 diz que tá com o Espírito Santo, aí sai da igreja, vai dar o botico, dá o rabo, dá o rabo, dá o rabo, dá o rabo. Pois ela tem vindo com uma mensagem para chamar a atenção dos pastores, dos líderes religiosos que não andam em santidade. Mas o que vem deixando todo mundo de boca aberta é que a Pastora Edilene das Matas Fechadas usa literalmente palavrões para chamar a atenção desses pastores. Por esse motivo os vídeos da Pastora Edilene passou a viralizar nas redes sociais com palavrões extremamente cabeludos. E segundo a Pastora Edilene não tem problema, Deus aceita porque os pastores fazem bem pior do que ela. Aqui nesse vídeo você vai ver trechos de algumas mensagens da Pastora Edilene, então se tiver criança por perto, tire as crianças da sala porque esse meio gospel não anda muito bem. Você vai ver agora a Pastora Edilene mais conhecida nas redes sociais como Pastora Edilene das Matas Fechadas. Ela tem ficado muito famosa por conta dos seus vídeos repletos de palavrões chamando a atenção dos pastores escandalosos. Algumas pessoas acham que a Pastora Edilene das Matas Fechadas tem sérios problemas psicológicos. Já outros aplaudem e dizem que a Pastora Edilene das Matas Fechadas tem realmente que continuar pregando dessa forma. Mas você vai assistir agora e vai tirar as suas próprias conclusões das mensagens da Pastora Edilene que são pregadas lá em cima no monte, aonde ela vai orar lá no meio da Matas Fechadas dizendo que tudo está sendo a mando de Deus. Confira aí o vídeo. Mulher, larga aquilo que não é teu. Esse macho não é teu. Esse homem não é teu, mulher. Foi Deus que te deu o casamento? Foi Deus? Não foi. Esse homem não é teu. Tu pegou o marido da mulher? A mulher era casada no papel, casada direitinho. Tu entrou na família pra destruir e eu não posso falar rasgado? Tu é uma desgraçada, uma feiticeira. É você mesmo. E aqui a gente só não prega contra o pecado da carne, não. Eu sei que o pecado da carne roça, roça. Dá aqui, dá lá, dá aqui. Dá o botico, dá lá, dá lá, dá em todo lugar. Dá. Toma aqui, 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 toma aqui. É o que está mais pegando. Você vai se dar mal. Deus vai te pegar, Satanás. Aonde tu está, me diz. Aonde tu está? Aonde você está? Fala lá. Aonde você está? Está aí, comendo um, comendo o outro, mamando um xereca, né? Está aí, é? Sapato. É um antal de sapatão dentro da igreja, né? E eu não estou falando aqui do ímpio, não, irmão. Eu estou falando de gente crente. É um tal de missionário de mesa de oração, está mamando grego. Ei, eu sou da mesa de oração, mas eu traio meu marido com outra mulher. Eu sou da mesa de oração, mas eu gosto de sarrar a perereca, em outra perereca. Pastora Edilene, não fala rasgado desse jeito. Não pode falar, pastora Edilene, só pode fazer. Eu não posso falar rasgado, que estão me perseguindo aí feio. Mas você pode fazer. Ai, que mulher perturbada. Que falta de sabedoria dela falar desse jeito. Mas eu posso trair meu marido, hein? Eu posso. Eu estou indo para o motel escondido. O meu marido tem um boi, 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 boi da cara preta. É verdade. A pomba gira, quando ela domina o nosso corpo, eu sei muito bem disso, irmão. Eu sei muito bem disso. Deus me deu a oportunidade de mudar a minha vida, mudar as minhas atitudes. E Deus falou, tu vai pregar a verdade. Eu falei, Jesus, se for para me errar contigo, essa madrugada eu adorei muito. Deus, se for para me falhar, errar contigo. Porque tem gente orando contra ela. Eu quero que ela caia para me apontar o dedo. Deus, se for para me errar contigo, me prepara e me leva. Essa vida, aqui não é mau lugar, irmão. Aqui é só luta, é só prova. Aqui é só peleja. Essa terra aqui não é nosso lugar. Se você não gosta da pastora de lene, você pega e mete o pé. Sai fora. Cega a tua vida, diabo. Cega a tua vida que você use o pai é o de satanás. A sua mãe é a pomba gira. Dá certinho. Zé Pilita, a pomba gira. Está tudo aí no teu corpo. Tudo está no teu corpo, né? Vamos fazer um descarrego. Sete campanha. Pastora de lene, tu que tem que fazer um descarrego, porque tu fala desse jeito. Então, eu falo e você faz. Eu falo e você faz. Eu falo e você faz. Eita, glória de Jesus. Deus está mandando aí você se consertar hoje. Se consertar. Se consertar. Tá? É tempo de mudança. O céu já está na porta. Né? Cadê você? Você é louca ou você é prudente? Vamos entrar hoje com os braços do Senhor. Tomar posição. Né? Aquele que traia não trai mais. Né? Aquele que fazia feitiço e orava ao contrário pela vida do povo já não ora mais. Então, eu quero falar uma coisa para vocês que estão me perseguindo aqui no Facebook, no TikTok. Ai, ai, ai. Não pode falar rasgado. Tu está com a pomba gira. Gira, 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 gira. Ai, meu Deus. Eu estava com a pomba gira quando eu estava no pecado, fazendo a vontade dela. Ai, agora não, tá, querido? E eu quero te falar um negócio. Olha só. Acabei de falar com a irmã aqui. A irmã postou, né? Uma foto mostrando tudo, né? Eu falei, irmã, o que houve, irmã? Saiu da igreja. Estava na live outro dia comigo, né? Ela falou, não. Não sei, não. Eu sou cristão. Eu falei para ela, irmã, então a pomba gira está no teu corpo. Porque quando eu fiquei assim, eu estava com a pomba gira no meu corpo. Aí eu falei, meu Deus, irmã, então a irmã está com a pomba gira, irmã. Isso é foto que é uma cristã posta, irmã? Ô, minha irmã, ela não gostou, não. Ela falou que eu estou julgando ela. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Vocês crentes, safados, vagabundos, prostitutos do evangelho? Ai, eu não posso falar isso não. Peraí, Jesus, peraí. Ai, meu Deus, me perdoa. Sabe o que é que está acontecendo? É por causa de vocês, tá? Por isso que o povo está assim, corrompido e vendido. Pôs uma foto igual a gata, né? De rua, né? Igual a uma rampeira, né? E falou que não, eu não sou cristã. Só faltava colocar a Bíblia na mão. Olha só, irmão, pelo amor de Deus. Eu não posso pregar, não posso pregar de jeito nenhum. Porque o povo está me batendo, ó. Esse povo que está me batendo é o povo que gosta de dar... Ai, peraí, deixa eu ver. De dar clove e flor, clove e flor, clove e flor. Ai, homem com homem na clove e flor. E são tudo cristão, porque aqui eu prego pra crente. Eu não estou pegando pra você que é ímpio, tá? Porque você que é ímpio, né? Ai, Deus vai te libertar um dia. Mas se você voltar, vir pra presença, por favor, não fique como esses crentes aí que estão aí. Eu já fiquei assim, tá? Com a pombinha e Maria Padilha, rainha. Mas com a glória de Deus, Deus me libertou. Eu estou aqui, né? Tendo que pregar a verdade que Deus mandou. E não é fácil pra mim pregar a verdade, porque eu tenho que ouvir os crentes que estão tudo com homem. Com homem, duas, três, mulher. Quatro, cinco, homem. Chupando pirulitinho. Ai, eu não posso falar rasgado. Então vamos lá. Chupando pirulito aqui, né, bonitona? Missionária, pastora. Você quer... Ai, bota um homem dentro de casa. Não deu certo, daqui dois meses outro homem. E toma estilapé, né? E toma estilapé. Não respeita nem os filhos. Bota um macho. Aí não deu certo. Bota outro macho. Bota outro macho. Diz ela que é diaconisa, que é missionária, que é mulher da igreja. Mas bota um monte de macho pra estilapar. E outra, não consegue passar perto financeiro. Porque se passar perto financeiro, ela vai logo dar a perseguidinha dela. Eu não posso falar mais rasgado. Ai, então ela bota a perseguidinha dela pra chorar e pra sorrir. Pra chorar e pra sorrir. Ela não tá esperando o varão no senhor. Não tá, não tá, não tá. E os homens do ministério nem se fala, né? Ó, minha filha na fé falou comigo. Pastora, eu tava conversando com esse pastor aqui. Ai, ele queria só mim. Toma. Toma no botico. Toma no docinho. Ele já tinha caído com a membra. Eu fui dar uma oportunidade. Ele é separado da esposa. Eu falei, meu Deus. O cara já é separado da esposa. Já caiu com a membra. E tu ainda tá querendo esse pastor? Tu quer tomar o quê, minha filha? Só xilapada, xilapada na boneca. Xilapada. Eu falei pra ele. Ele só vai comer teu docinho, querida. Mas nada que ele quer. Ai, ó. Cuidado com ele. O gavião tá solto, irmão. Irmãzinhas. É o que eu vou te falar. Eu que a pomba gira, irmão. Eu sou cão. Então eu quero te falar um negócio. Você que tá com a pomba gira. Dando pra um, dando pra outro. Dando pra um, dando pra outro. Dando, dando, dando. Bem gostoso. Eita, Deus manda você se posicionar larga. Porque senão vai ficar velha sem aliança no dedo e sem casamento e sem papelada, sem nada. E você é a mesma coisa. Você é prostituta do evangelho que tá comendo um monte de perseguidinha de couve-florzinho. Ai, meu Deus do céu. Um monte de buraquinho por aí. Deus não vai permitir você casar. Você vai ficar com 50, 60, 70 anos sozinho. Ai, pastora do diabo, tá amarrado. Eu profetizo de satanás. Sabe pra quê? Sabe o que eu profetizo? Pra você parar de estar iludindo as mulheres da igreja. Não se iluda. Ai, é pregador, eu gosto. Ai, é meu varreiro. Não se iluda. Ele só quer comer o teu docinho. Toma, 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 toma. Toma docinho. Toma docinho. Só quer botar lá dentro, te engravidar e vai embora. Bota lá dentro, te engravida e vai embora. Ai, tem que pregar a verdade. Não adianta, irmão. Vou tentar me calar. Jesus já falou pra mim pregar a verdade. Depois eu vou fazer outro vídeo arrasando mais ainda. Tá louca, 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 louca. Isso não é pra hipo, tá? Isso é pra crente. Hum. Muito louca. Me perdoa. Tô rindo aqui, irmão. Eu quero deixar uma palavra pra tua vida, pastora missionária Edilene do Rio de Janeiro. Ei, Deus manda você sair da podridão, tá? Deus manda sair da podridão. Pastora, por que a senhora só prega assim? Porque eu já vivi corrompida, já vivi vendida, já vivi na podridão. E Deus manda hoje aí você se consertar, tomar vergonha na cara, tá? Deus manda hoje a gente se limpar. Hoje em dia, qual é o pecado, pastora Edilene, que tá mais batendo no povo, que tá mais pecando? É o pecado da carne. Por quê? É o roça-roça. Ai, meu Deus. A minha perereca, ela não consegue ficar parada. Eu tenho que dar pra um, eu tenho que dar pra outra. Eu tenho que dar pra um, eu tenho que dar pra outra. Eu ri assim, mas é verdade, tá bom? Ai, meu Deus, eu sou homem de Deus, mas não consigo ficar sem meu botico. Ô, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Jesus, olha aí. Deus tá querendo que você se limpa desse pecado. Se limpa da carnalidade. A vaidade, a lascivia. Quando a gente deixa entrar, a pombazira domina junto com o Zé Pilinho, pra ir vai. Você é homem de Deus, você profetiza, você marcha, você roda, mas você gosta de dar rosca. Por que a senhora bate muito nisso, pastora Juliane? Porque tá na hora do povo, do homem e da mulher de Deus se posicionar. Pra glória de Deus, Deus me colocou na posição de novo de vaso. Eu vivi corrompida, vendita, né? Fazendo a vontade do diabo, mas Deus me trouxe de volta pra pregar a verdade. E Ele falou, filha, abre a tua boca. Deus tá mandando você, que você, mulher, você, mulher, que se diz que é missionária, mulher de Deus, tá com três, quatro homens, tá com dois, tá enganando um. Vai pra casa de um, trepa. Daqui a pouco vai pra casa de outro, tá trepando também. Deus tá mandando você se consertar. Quem é isso, pastora Juliane? Falando rasgada em cima do molde, eu falo rasgada onde eu quiser, tá? Porque Deus não te tem como criança. Deus tá mandando você se posicionar como homem, como mulher de Deus. E tá na posição? É tempo de conversão. Muitos estão assim, enganados. Enganados. Eles não tão enganando não, irmão. Porque as pessoas sabem que ele gosta de dar rosca. As pessoas sabem que é prostituta do evangelho, né? Que gosta, né, de sensualizar pra pegar com meus homens mesmo. Ah, os povos, as pessoas sabem. Mas como profetizam, eles falam, não, é profeta. Naquele grande dia, Deus vai falar pra mim, vai falar pra você. Ou seja, Jesus, afasta-te de mim, madito, porque eu não vos conheço. Por quê? Mas não quer adianta, eu subi um monte pra trepar com os homens. Na verdade, igual muitas mulheres tão aí, né, com o nome na boca do povo, porque tão subindo um monte e trepando lá em cima do monte. Né, aí transa com um, transa com outro, transa com um, transa com outro. E Deus tá falando, o pecado que tá corrompendo mais o povo é o pecado da carnalidade, né? Porque a carne, ela não consegue ficar parada. Né, eu vejo mulheres aí de Deus pagando preço, anos sem homem. Homem de Deus também já anos sem mulher. Eu sei que é difícil, mas ainda tem eleito na terra. Pombagina! Ai, Jezabel, eu fui no teu perfil, querida, e eu vi tuas peitolas, toda amostra. Ai, dá até pra fazer espanhola. Ai, meu Deus, ela chega aqui me xingando e quando eu vou no perfil dela, tudo galinha, pombagina. Ô, meu Deus, você me perdoa. Ai, Jesus, me perdoa, Jesus. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Vocês não tem como bater de discutir comigo o negócio de santidade, não, tá? Eu não sou santa, tá? Se eu fosse santa, eu já estava na glória. Eu só estou com a minha vida no altar, tá? Que eu prego pra você parar de dar pra três, quatro, cinco, porque eu tô dando só pra um, que é meu macho, meu mariondo. Agora, que você tá se doendo, que tá botando a bonequinha pra chorar, bonequinha pra sorrir. Ela chora, ela sorri, é de dia, é de noite. Eu não posso fazer nada, irmão. Eu tô indo pra mata, me encher, tá? Me encher! Desce o poder! Desce o poder! Muito louca. Gente. É sério. Olha, pessoal, eu vou sair daqui do TikTok, vou sair de todas as plataformas por um tempo, tá? O papai vai me jogar na caverna, tá? Na caverna, porque, irmão, vou acabar depressiva, irmão. Vocês querem me matar, irmão? Para de me perseguir. Homem de Jesus, deixa quietinha, tá? O que que eu ia falar pra você? Me perdoa, irmão. Vi pedindo de desculpa, tá? Pra todos vocês, né? Porque eu falei rasgado. Eu sei que eu mandei você parar de chupar, né? Bala, perolito, né? Docinho. Para de chupar docinho. Eu falei muito rasgado. Não era pra mim ter falado daquele jeito. Eu vou aprender a falar em código. Porque o que que acontece? O pessoal não gosta. Porque eles fazem, mas eles não sabem o que que é, tá? Como assim, pastora Gilene? É porque eles gostam de chupar muito. Chupa muito. Chupa aqui, chupa lá. Chupe em todo lugar. Só que não pode falar rasgado. Porque eles falam que é palavrão. Não é palavrão, não, irmão. Porque como é que é isso? Eu tenho um palavrão entre as pernas e você tem um palavrão entre as suas? Porque homem e mulher tem o que eu falei. Eu só falei no rasgado. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Essa é loucura. Essa é loucura. Vocês estão fazendo a tempestade no copo d'água. Por uma coisa nada a ver. Só tô pregando a verdade que acontece dentro da igreja. Entendeu? Tô falando na educação agora. Porque eu não vou mais falar rasgado. Tá? Não vou mais falar rasgado. Então vou falar em código. Por favor, irmã. Por favor. Tá? Para de derrubar os varões dentro da igreja. Tá, irmã? Você bota aquela saia acima do joelho, bem coladinha. Para definir tua poupança cheia de silicone. Ai, meu Deus do céu. Teus peitão. Ainda mais igreja que tem, ó. Igreja que tem dinheiro. Ai, pastores de lei. Na igreja que tem dinheiro é forte. As irmãs é tudo como. Ai, tudo como. Bonitona. Ai, elas vai de solto alto. Toma. Toma. Ai, toda tchona. Não é, bundão. Ai, o joelho fica doido. Com aqueles vestidos coladinhos. Os peitos lá em cima. Porte. Né? De cirico. Toma. Ai, o joelho fica doido. Né? Porque, meu Deus. Eita, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, pisca. O negócio dele pisca. Vou falar um negócio para mim não falar rasgado. Que eu não posso. Não. Ai, elas estão lá louvando. Com o microfone na mão. O microfone mesmo, tá? Ai, louva. Ai, com os peitos. Plá. Ai, que ela sai lá em cima. Ela já olha no espelho e fala assim. Eu vou sair de casa para derrubar o varal. Elas não falam assim. Eu vou sair para adorar a Deus. Elas falam assim. Hoje eu estou com a pombinha. Hoje a pombinha está que está. Aí faz. Bota aquele. Eita, aquele batonzão vermelho. Para chamar a mãe. Entendeu só. Aí as bocas bem carnadas. Ai. Aí os balões dão uma olhada. Ela dá outra. Ai, Jesus. O negócio está sério dentro das igrejas. A sensualidade dominou. Pessoas, eu lembro que tu está falando assim. Ai, minha garganta. Você está tão jogando seta para mim. Que a minha garganta está ficando ruim. Eu te repreendo já. Boa. Eu estou repreendo em nome de Jesus. Aí, o que acontece? Pô, já tem que terminar o vídeo já cinco minutos. É ruim que passa rápido. Você bloqueou a minha live, né? Fazer o quê? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.